Olá galera, me chamo Cristiane e eu vim aqui hoje contar o meu depoimento com o Cúrcume. Então se você chegou aqui, fique comigo até o final que eu vou te falar se ele funciona, se ele realmente vale a pena e te contar toda a verdade, porque eu tô vendo muita gente por aí falar que o produto não funciona e não é bem assim, tá gente? Então fique comigo até o final que esse vídeo é o mais completo que vai ter aqui na internet, ok? Ok? Primeiramente, um ponto muito importante, gente, façam uma compra diretamente no site oficial do produto, tá? Evita vocês de cair em golpe, ter transtorno, falsificações, então pra uma compra segura, o site oficial do produto vai ficar aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário abaixo. Gente, então gente, a minha experiência é a seguinte, eu tenho três hernias discais, né? E quando elas resolvem inflamar, ajunta com o nervo ciático e com isso eu sinto dores insuportáveis. É insuportável, é surreal, eu não tenho nem como explicar pra vocês o nível da dor, porque é imensa, ela começa na lombar e ela vai irradiando pra perna. E com isso, dependendo do grau da dor, eu não consigo ficar sentada, não consigo andar, é somente deitada, só consigo ficar deitada. E só quem sabe é quem tem, porque é uma dor que eu não consigo expressar pra vocês. E eu venho tomando remédios, eu venho fazendo uso de medicamentos e nada me atende. Eu sei que essas hernias discais, elas não têm cura, porém também não quer dizer que eu também não vou poder levar uma vida normal, né gente? Então eu fui procurar na internet alguma coisa que pudesse me ajudar nesse período, né? Nessa fase que eu tava sentindo muita dor, então eu encontrei a página do Cúrcume. Então eu verifiquei na página que era extremamente natural, né? Que é aprovado pela Anvisa, era feito à base de curcumina, estrada de gengibre e de colágeno. Fiquei super interessada também quando eu vi os benefícios, pra que que era? Que era pra dor nas lombar, que era pra inchaço no joelho, pras articulações. Então eu fiquei super interessada e realizei a compra. Com aproximadamente 10, 13 dias eu recebi na minha casa e também já comecei a fazer o uso. Outra informação mega importante é a poçologia, tá? Como você vai tomar o suplemento. Pra ele ter uma eficácia melhor, apenas é recomendado uma vez ao dia, 1ml que vai dar aproximadamente aí 20 gotas. Fazendo isso e também nesse período de tratamento é importante você não tomar nada gelado e nada muito quente. Sempre ao natural, pra você ter uma eficácia maior do suplemento. Ele tem um sabor de abacaxi e você pode dissolver essas gotas num copo de água ou um copo de bebida da sua preferência, tá? Isso não interfere em nada. Se você chegou nesse vídeo, tem o mesmo problema que eu, ou tem mesmo má articulação, inchaço no joelho, então você chegou aqui no momento e na hora exata. Ele realmente vale a pena e se você comprar, você não vai se arrepender, tá bom? Assim como funcionou comigo, provavelmente vai funcionar com você também. E ele trabalha com garantias, tá? Mas atenção, somente comprando no site oficial. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link oficial, tá? Do produto. Entra lá, verifica os comentários. A página é completa. Eu espero ter ajudado vocês. Tchau, tchau.